Luísa Catlin Esse perfume ele nunca deu pra mim Tô sofrendo, sofrendo, chorando e bebendo Aquele cheiro gostoso é de lili Esse perfume ele nunca deu pra mim Tô sofrendo, sofrendo, chorando e bebendo Nem que pra isso eu tenha que aceitar Eu viro a amante e ela titular Nem que pra isso eu tenha que aceitar Eu viro a amante e ela titular Olha eu tô desconfiada, eu não sei quem é O meu seixo sentido não mente, eu sei que tem outra mulher Ele tá me evitando, o amor não quer fazer mais A casa é pequena por mais que eu tente ele se afasta mais Aquele cheiro gostoso é de lili Esse perfume ele nunca deu pra mim Tô sofrendo, sofrendo, chorando e bebendo Aquele cheiro gostoso é de lili Esse perfume ele nunca deu pra mim Tô sofrendo, sofrendo, chorando e bebendo Nem que pra isso eu tenha que aceitar Eu viro a amante e ela titular Nem que pra isso eu tenha que aceitar Eu viro a amante e ela titular E aí E aí E aí E aí E aí E aí